Edifier, apaixonados por som É difícil falar sobre o cara que é o líder de uma das principais bandas de rock do Brasil Foi por isso que eu sempre fui muito fã do cara Mas esse dia eu fiquei bem chateado Obviamente que a gente não pode generalizar um dia da pessoa por outros Enfim, eu nunca corri para investigar um pouco mais sobre a vida do Ebert Saber como que ele lida ou trata com pessoas que estão próximo a ele Eu tive uma situação aí que foi bem esquisita e eu quero compartilhar isso com vocês Bom, alguns anos atrás eu e a minha banda que se chamava Balaio Bento Foi convidado para fazer a abertura do show do Paralamas do Sucesso na cidade de Itu Itu é aquela cidade que tem uns bagulho tudo grande, semáforo e tal Tem até a história de um filme que chama O Bem Dotado Homem de Itu Eu não sei se é verdade, eu nunca vi essa porra, mas existe essa lenda aí Eu também vou知道, galera Eu também vou saber que ele ainda nãobah Ende Do 한성 no dia Do treito Do da outra Do hand Do 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 Enfim, eu fiquei muito animado Muito animado porque pela primeira vez eu ia fazer a abertura de um show De um cara que realmente tinha uma referência pra mim Eu já tinha escutado bastante, já tinha feito aberturas de shows bem legais A nossa banda ficou bem íntima da prefeitura, daquela região Então show do Fala Mansa, várias coisas Mas esse em especial era um cara de que realmente eu já tinha ouvido bastante coisa Curtia o som, né? Então além da empolgação de tocar para 50, 60 mil pessoas, não lembro agora Num puta palco monstro, bagulho Foi animal, além dessas... e um cachê interessante Além dessa sensação, ainda ia ter o prazer de ir lá no camarim e poder conhecer o Herbert Viano Então, ok, fizemos um show bem legal A galera curtiu pra caramba A banda tava num astral, numa energia bem top Acabou o show, bora pro camarim todo mundo Óbvio que nem era de se esperar isso, né? Cada banda teria aí o seu próprio camarim Isso é meio óbvio até, né? Então tinha lá o camarim do Paralamas Que provavelmente era um camarim bem gostoso, recheado de coisas E o nosso tinha meia dúzia de garrafa de água, velho Mas eu não tava nem aí, não tava lá pra tomar água, nem por isso, né? Tava pra encher a cara, não, brincadeira A mesma empolgação de quando eu entrei no palco Foi a mesma quando eu saí lá pro fundo pra ir pro camarim Pra finalmente poder conhecer o Herbert Viana A banda toda e etc, né? Ok, estávamos então lá tomando a nossa aguinha Que foi a única coisa que deram lá no camarim Quando veio o produtor do Herbert Viana Falando, pessoal, por favor, vamos deixar o palco Vamos sair daqui de cima Eu falei, não, não, a gente é da banda A gente acabou de tocar aqui É, mas não importa E saiu Eu falei, não, tem coisa errada, velho Porra, acabei de tocar, mano Eu sou músico Não é feira o rolê aqui, né? Resultado, fiquei lá Falei, não vou sair disso aqui Aí veio um outro cara Falou, gente, por favor Vocês não podem ficar aqui Porque tá atrasando Vai atrasar o show Eu falei, não, cara Você não tá entendendo Eu sou músico A gente aqui tava tocando Eu sou guitarrista Em particular Sou fã do Herbert Viana Então eu tô esperando pelo menos pra Cumprimentá-lo aqui, né? E o cara falou Não, são ordens do próprio Herbert Viana Que não quer ninguém no palco Eu falei, não, tem coisa errada E a galera da banda já foi saindo Meio putona da vida E eu meio que sem entender ainda Ainda falando, não Tem boi na linha aí, mano Tem Não tá certo essa história E fui saindo Com uma credencialzinha e tal E procurando alguém da produção Do Paralamas Pra trocar uma ideia Falar, mano Pô, só quero cumprimentar o cara, né? Mas enfim Não teve conversa No palco tinha uma subidinha Que fizeram Uma rampa que fizeram lá Por causa da deficiência do Herbert E tem do outro lado O degrauzinho lá Que é por onde nós subíamos E por onde desceríamos ali, né? Então eu fiquei parado ali Falei, não Eu não consegui nenhuma informação Eu falei Pra ir no palco Tem que passar por aqui E a hora que eu ver o Herbert Eu vou falar pra ele Falar, mano Eu tava tocando aí, velho Não deixaram eu te cumprimentar Sabe? Porque a hora que ele A hora que eu ver ele mesmo Vai ser diferente a história, né? Mano Só que junto de mim A banda Tinha repórter Tinha Segurança E etc, né? Os caras não vieram, mano Com um pedaço de Madeirite Sei lá o quê Porque era uma abertura, né? De um Sei lá Uma porta larga assim, né? E todo mundo espremido ali Os caras não vieram com uma madeirite Pra fechar Enquanto não fechasse ali O Herbert Viana não ia passar Ou seja, não ia subir ali Não ia entrar na frente Meu, aquilo Eu fiquei indignado Indignado Ainda Achando que era coisa Da produção Ainda pensando Pô, não é possível, meu Não é possível, cara Eu sou músico, velho Sabe? Aquela coisa que você se sente Até um pouco Ofendido Por ser da mesma classe Obviamente de níveis Financeiros diferentes Enfim Nessa história de colocar A Madeirite lá Vieram três seguranças De fora Assim pra ficar na frente Ainda pra não Não rolar De ninguém Nenhum jornalista Nenhum eu idiota Nenhum fã imbecil Tentar ainda empurrar o bagulho, né? Só que um desses seguranças Era um brother meu Que trampava lá Conhecia o cara E cheguei pra ele E falei Mano, você conhece alguém Da produção Que pode pelo menos Fazer com que eu tenha O contato com o Herbert Eu tava tocando aí E ele falou Mano, eu tava escutando aí Legal pra caramba Parabéns Aí ele falou Mano, eu tava lá Com a equipe de segurança Que veio Que foi enviado pra cá E essa ordem Partiu do Herbert mesmo Ele não põe o pé no palco Ele não subiria por ali Ele falou Eu ouvi Saiu da boca dele Falou Não subo Se tiver uma pessoa Lá em cima Que não seja da minha produção Ah, mano Aí eu fiquei chateado, cara Aí eu fiquei chateado Aí veio aquele negócio É, ruim Aquela sensação de Porra, mano Sempre fui seu fã, velho Enfim Em respeito ao talento E tudo que o Herbert fez Eu ainda hoje Quero acreditar que Já que saiu dele Isso Que ele simplesmente Não tava tendo um bom dia No hotel ali Não teve uma acomodação Muito bacana E acabou se Se estressando nesse dia Mas, meu Eu fiquei muito chateado Assistiu parte do show Mas eu tava tão chateado Tão triste Que eu não consegui terminar De assistir o show do cara Porque eu tive que arrancar Tudo que era meu Pra levar pro carro Antes de E sair também de lá Antes dele chegar Então Na metade do show Eu já comecei a ficar Com uma sensação De decepção Que eu entrei no carro E fui embora Pra minha casa Enfim Já aconteceu Alguma coisa parecida Com vocês Sobre qualquer artista Porque essa história Eu nunca contei Pra muita gente Tô trazendo aqui no YouTube Pois como eu falei Tô gravando tanto Que eu tô me sentindo Muito próximo de vocês E por me sentir Próximo de vocês Eu quero saber Se alguma situação parecida Aconteceu com vocês Pra que esse vídeo Ganhe um engajamento Eu conto com o teu like A sua inscrição Aqui no canal também Pra ficar atento aí Em outros e novos vídeos Que a gente vai estar trazendo E muita coisa também Que vai acontecer No meu Instagram Então eu te espero por lá Maurício Alabama Muito obrigado pelo carinho A gente se vê numa próxima Falou, valeu Eu falei um monte de coisa Sem parar Eu duvido que você consegue Falar tantas palavras assim Sem respirar Igual eu acabei de falar Galera Eu tô editando O vídeo que vocês Acabaram de assistir E eu resolvi gravar Esse adendo Vamos dizer assim Porque Uma galera tá pedindo Pra mim abrir logo As turmas Do curso de guitarra Pro WhatsApp É sério Chegou um monte de e-mail aqui E eu ia abrir só dia 10 Só que assim Dia 10 agora de julho Eu ia abrir as matrículas Pra turma que começa Dia 10 de agosto Ok? Já tem turma rolando A próxima turma É só dia 10 de agosto Mas eu vou abrir hoje já Porque assim Eu já vou adicionando no grupo Já vou trocando uma ideia Óbvio que quem fizer O pagamento agora Quem começar agora O próximo pagamento Vai ser só Agosto Setembro Tá bom? Porque o mês de agosto Já estará pago Link na descrição Espero vocês por lá Tchau 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 Tchau